Olá pessoal que curte o canal, em primeiro lugar pessoal, sempre agradecer a Deus, quero agradecer a cada um de vocês que estão mais inscritos no canal, você que chegou agora no canal também, meu muito obrigado tá, que Deus venha abençoar a vida de cada um, beleza pessoal, convidar você também que não é inscrito no canal para estar se inscrevendo, tá, se você se inscrever no canal, ativa o sininho né, para quando eu fizer um novo vídeo igual a vez, a notificação chegar para você aí, tá bom, meu muito obrigado e vamos ouvir aqui tá pessoal, vamos fazer o vídeo aqui, vou mostrar para vocês mais uma peça que eu vou estar fazendo aqui hoje, tá, já comecei a fazer, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que vai ficar o resultado final também, tá, desbastei ela todinha aqui, o lixeio, ainda vai sair bastante coisa aqui ó, que mesmo vai tirar bastante material aqui na parte de dentro, aqui na lateral também ó, vai sair um pouco, alinhar ela né, para acertar, e é isso aí, aqui eu vou fazer um furo, pegando aqui ó, aqui na frente, saindo aqui mais para trás aqui ó, para passar o cordão, e outra coisa, aqui também ó, eu vou fazer um furo aqui em cima, saindo aqui na frente, com engate rápido, esse gancho aqui vai ser para finalidade esportiva e pesca também tá pessoal, então vamos fazer aqui ó, eu vou mostrando para vocês tá, é um novo modelinho, depois eu vou achar um nome para esse gancho, fiz ele um pouco curvado e vai ser mais grosso aqui na parte de baixo, gosto bastante dessa pegada aqui, que a mão fica bem cheia né, com bastante apoio aqui ó, então fica muito bacana, onde você pegar, fica bem confortável, tanto mais para cima, mais para baixo, ok, vou estar mostrando para vocês aí, então eu vou fazer assim, vou fazer um furo aqui, para estar passando ó, o alumínio né, eu vou levar na máquina ali, que fica mais fácil para não sair torto, então daqui a pouco eu volto a mostrar, não é bem um passo a passo, já tem bastante passo a passo aí no canal, mas, é, eu vou mostrar para vocês né, de repente alguém se interessa e aí, se é só entrar em contato com a gente, a gente pode estar mandando, fazendo uma peça dessa, para quem se interessar, e quem quiser fazer também ó, só seguir o procedimento aí, é, vendo o vídeo, com certeza vai conseguir fazer, tá bom, então vamos lá, vou furar na máquina ali, já peguei as brocas, e aí eu, depois eu mostro como que ficou, pronto pessoal, ó, deixei assim ó, a forma que eu deixei, lixei, direitinho né, olha só, material que saiu, saiu bastante material, agora o que que eu vou fazer, vou furar, os furos né, mais ou menos aqui nessa direção aqui mesmo, no centro né, marcar aqui ó, ele vai sair aqui na frente, aqui depois eu vou deixar com o furo, mais ou menos de 8,5, e aqui vai sair com o furo de 5,5 para 6, tá, para quando eu colocar, a esfera não passar, né, ela parar aqui dentro, e não sair do outro lado, e depois eu vou fazer também os, os frees né, pode ser usado, para finalidade esportiva também, ficou um gancho bacana, um gancho grande, mas confortável também, não é um gancho tão grande né, um gancho que serve para pesca, e para finalidade também esportiva tá, tirar o alvo né, competição, essas coisas assim, então ó, o comprimento dele ó, ficou com 15, acabado, 15,5, 15, deixa eu medir aqui direitinho, ó, com 15.3 mais ou menos, então um gancho com 15 centímetros, ficou um gancho bacana, as traves ficou altas né, você pode pegar aqui mais embaixo ó, eu acho muito, muito bom mesmo, e muito bonito, quando finalizar vai ficar muito bonito, esse IP, é um IP top de linha mesmo, muito bonito essa madeira, depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, então eu vou fazer assim, vou fazer os furos pessoal, vou colocar aqui o material, depois eu mostro para vocês como que ficou, tá bom, terminei aqui de fazer a peça tá, eu vou deixar ela assim ó, desse jeito, vou dar uma lixada aqui embaixo ainda, um pouquinho né, mas no caso ó, eu vou deixar para a borracha, tubo, é, ele vai parar ali dentro, colocar a esfera né, não vai ter engate rápido, se as pessoas quiserem, esse modelo aqui com engate rápido, dá para fazer né, então esse aqui ó, é o primeiro que eu estou fazendo, gostei bastante aí da pegada desse gancho, ficou muito top tá, depois eu vou mostrando para vocês aí, é para borracha fita tá, e borracha tubo também, aí põe aqui ó, para lá dentro a esfera né, e não fica aparecendo aqui fora, ficou muito bacana a pegada aqui ó, então o que que eu vou fazer agora pessoal, eu vou lixar ele todinho né, aplicar o verniz, aí depois que tiver com o acabamento, eu volto a mostrar para vocês, mostrar como que ficou essa peça tá, lembrando que essa madeira aqui ó, é o IP tá, ficou muito bacana, muito bacana mesmo, eu vou dar uma lixada aqui, eu vou tirar alguns defeitinhos, e é isso aí, então eu vou levar lá para lixar, depois eu volto a mostrar para vocês, aqui o resultado final, tá bom, então é isso aí pessoal, olha só pessoal, como é que está ficando esse cabo de estilingue, agora eu vou aplicar a seladora nele, que eu vou aplicar verniz né, passar uma lixa mais fina aqui agora, e esse aqui ó, eu fiz algumas modificações nele, que ele ia ser reto aqui né, eu afinei um pouquinho mais, fiz a empunhadura tá, olha só que cabo de estilingue top pessoal, esse aqui ficou muito massa, bom para finalidade esportiva, e para pesca, gostei demais da conta né, esse aqui é o cabo de estilingue jacaré, beleza, coloquei jacaré, devido aqui os desenhos e a cor também, mas é isso aí, sempre vou atribuindo, os cabos de estilingue, aos animais aí, então, vou aplicar a seladora e já aplicar verniz, aí quando estiver pronto, eu volto a mostrar para vocês, pronto pessoal, graças a Deus aqui ó, mais uma peça finalizada, né, gostei bastante aqui do resultado, tá, e, deu nome para esse cabo de estilingue pessoal, jacaré, tá, ver se eu consigo mostrar aqui ó, de perto aqui ó, tentar focar aí, depois a gente faz uma foto bem legal, e mostra para vocês, olha só, fiz a enranhadura aqui né, do zingrinado, os dois lados ó, deu um destaque bacana para esse cabo de estilingue, que é o cabo de estilingue jacaré, pega muito boa, tá, olha só, você pega aqui ó, tem uma firmeza, boa mesmo, dá para usar para pesca, tá, e para finalidade esportiva, deixei com as travas maiores, para quem quiser usar para pesca, muito bom mesmo, é isso aí pessoal, olha só, espero que vocês gostem tá, de mais esse vídeo aí, se gostar pessoal, não esquece de deixar o joinha aí para nós, para estar nos fortalecendo tá, vou tentar mostrar ele aqui em detalhe ó, um pouquinho mais próximo aqui ó, olha só, eu não fiz ele com engate rápido, mas se alguém se interessar, dá para fazer tá, com engate rápido, é só fazer o corte né, e é isso aí, a borracha tubo também, e isso aí, ficou muito bacana, esse cabo estilinho, vou estar aproveitando aqui pessoal, mostrar mais uma peça né, que eu fiz né, não fiz o passo a passo, essa peça aqui, vai para o meu amigo, é, Leonmar, tá, lá na região do Espírito Santo, e desde já, quero agradecer, o meu amigo Leonmar, tinha feito essa peça, para, um amigo, só que aí, ele mudou de ideia né, que é um outro, aí eu apresentei, esse cabo de estilinho, para o meu amigo, Leonmar, ele gostou bastante, ainda vou dar polimento nele, tá, um pouco parecido ali, com, o Pantera né, só que é, é diferente aqui, a parte de baixo, e é isso aí ó, gancho de uma pega muito boa, dá para usar, para afinalidade esportiva, e pesca também ó, você pega bem aqui embaixo, apesar que a trave, não é tão longa, mas, muito bom, tá pessoal, dá para usar, para pesca também, olha só, termina muito boa aqui ó, gostei demais, da pega desse cabo aqui ó, olha só, mostrar em detalhe, isso aqui é um, uns pedaços da encontra ali, da raiz tá, ele, foi o Leonmar, que mandou essa madeira, para mim, e eu, gostei bastante aqui, do resultado tá pessoal, espero que vocês também gostem, beleza, então pessoal, o vídeo de hoje é esse né, se vocês gostaram aí do, das peças aí, do passo a passo aí, deixa o joinha, para estar nos fortalecendo, então esse aqui é o, cabo de tiringue jacaré, e esse aqui é o tigre, tem a ver aqui ó, com a madeira né, porque essa madeira lá fora, é conhecida como madeira tigre, tá, é o Kutum Ujú, aqui para nós aqui né, tem outras regiões, que é conhecida como Araribá, né, essa madeira, ela tem uma variedade de cores, tá pessoal, tem umas que é bem alaranjada, outras já mais avermelhada, ela tem umas cores, tá vendo, o vermelho que nem aqui no meio, começa, depois que você aplica o verniz, com o tempo ela, vai mudando de cor, se você colocar ela no sol, ela vai mudando de cor, vai chegando a tonalidade, mais avermelhada, então é isso aí, desde já, quero agradecer a todos, que está sempre curtindo o nosso trabalho, sempre assistindo o vídeo aí, quero agradecer a cada um de vocês, tá pessoal, e desse apoio para a gente, você que chegou agora no canal, tá bom, desculpa, que às vezes a gente vai fazer os vídeos aqui, que é falar bastante coisa, né, e acaba esquecendo, se enrolando aí, e falando também do sorteio, tá pessoal, que às vezes a gente acaba esquecendo de falar, e tem um sorteio rolando aí no canal, né, se você quiser participar, do sorteio, é só entrar na descrição do vídeo aí, que tem um link, né, você se inscreve lá, para poder estar participando, tá, deixar algumas informações, tipo, telefone, e-mail, né, para a gente poder estar te localizando, tá bom, para a gente depois, se você for o provável ganhador, a gente falar contigo, tá bom, então é isso aí, que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau.